De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo o meu eu Maira Correia Aigadu nasceu em São Paulo e resolveu escolher o rio como cidade do seu coração aos 18 anos. Hoje, com 24, o seu nome é conhecido em toda a parte. Mas afinal, quem é a Maria Aigadu? Não sei. Eu sempre fiz muito pouca coisa. Para mim sempre foi tudo muito... Aquilo que eu tinha era necessário e era muito bom. Então eu nunca fui uma pessoa de ficar imaginando coisas. Eu tenho pavor da palavra frustração, sabe? Eu acho que talvez você cria uma coisa toda, coloca num lugar muito sagrado dentro da sua cabeça e do seu coração, acredita naquilo e se não acontecer você vai sofrer muito. Eu tenho mais habilidade para estar no palco do que para falar, assim, de repente, sei lá. E é o lugar mais confortável do mundo, tá? Ali no palco é sagrado demais. Ah, eu gosto de estar viva. Essa é a Maria Aigadu, eu acho. Aos 10 anos assina aquele que é o seu primeiro grande sucesso e que faz parte da trilha sonora da novela Viver a Vida de Manuel Carlos. Simba Lá e o seu primeiro grande sucesso e que faz parte da trilha sonora da novela Viver a Vida de Manuel Carlos. Pois é, foi bem estranho, assim, porque eu era muito novinha, né? Aí eu fiz essa música e eu nem sabia que era possível compor, né? Quando eu vi, eu tinha feito, assim, aí eu até não gostei muito. E afinal, o que quer dizer Chimbalaê? Não sei também. Mal! Porque eu inventei, criança inventa a palavra, né? Aí do nada veio essa palavra Chimbalaê. E do nada também, de repente, começa a vir a sua carreira. Comecei o dia que eu descobri o som, assim. Eu fiquei completamente apaixonada por som, assim. Eu fiquei, nossa, eu sou artista, eu faço disso na minha vida. Eu nunca tive esse pensamento concreto, assim, de quero ser cantora e é o meu som. Nunca foi isso. A Maria entra pela porta grande, pelas mãos dos grandes nomes da música popular brasileira, Caetano, Milton. Como é que aconteceu este encontro? Poxa, eu, Caetano e o Milton foram assistir um dos nossos primeiros shows lá no Rio, com a banda, nem tinham CD ainda. E aí eles foram ver, eu fiquei mó nervosa, né? Poxa. E aí depois a gente acabou se encontrando mais. O Milton sempre me chamava para ir lá na casa dele, que ele faz uns encontros de música. E o Caetano também sempre encontrava muito. E aí, não sei. Foi tudo tão rápido que lembrar e pensar é meio estranho, sabe? Com 24 anos, de repente, canta com os grandes ícones que provavelmente ouviu durante a sua vida toda. Minha vida toda. Como é que isto se sente? Estou-me a lembrar da Ana Carolina, por exemplo, com quem gravou também agora. Estou-me a lembrar de nomes internacionais, porque não estamos só a falar de músicas brasileiras. Como é que aconteceu esta parceria internacional? O primeiro encontro internacional foi com o Igor Aicharin. Poxa, eu fiquei surpreso também, porque eu sou maior fã do Igor. Aí ele chamou, assim, convidou para participar do DVD. Ele falou, ah, ele está ficando louco, né? Imagina. E foi muito louco, assim, um cara que eu sempre gostei. E foi um encontro muito legal, um cara legal, musical, sabe? E que não me chamou por nada mais do que não fosse música, assim. Fiquei bem emocionado de fazer com ele. A banda toda dele maravilhosa. Imagina a Ana, Paulinho Mosca, o próprio Caetano. Imagina, quando alguém que faz chimbaleia vai sonhar que vai gravar um DVD com o Caetano Veloso? Como é que descreveria o seu trabalho? Ah, democrática. Ok, vai, não fala. Agora vamos escrever outra palavra. Ah, não sei. É verdadeira, né? De verdade, assim. Eu convidei todos os meus amigos que fazem música comigo há, enfim, muito tempo. E que a gente sempre dividiu, né? Enfim, é uma oportunidade da gente registrar esse nosso encontro que a gente tem. Não só musical, mas de amizade mesmo, de dividir tudo, né? Imagina, o palco é o lugar mais confortável para a gente dividir também. Então, é um DVD muito bonito para mim. Eu fico muito emocionada vendo, de ver cada um deles cantando a própria música ali, em outro contexto, sabe? Muito legal. E agora, noutros contextos também está a Maria. É a sua segunda vez em Portugal? O que é que tem a dizer deste paizinho aqui à beira-mar plantado? Como é que é? O que é que é Portugal? Poxa, Portugal é tanta coisa, né? Principalmente para nós, somos brasileiros, né? Eu fui descobrir, depois que eu conheci Portugal, fui descobrir muita, mais compatibilidade do que a gente mesmo imagina, né? Que tenha, porque a gente fica muito, de uma certa forma, fora a história e fora o que se sabe, o que se imagina. Fica meio distante culturalmente, né? E aí, quando você conhece, por exemplo, o Fado, você descobre ritmos aqui em Portugal, que é completamente brasileiro também, assim. Eu me encontrei, assim, musicalmente, sou apaixonada por Fado, fui a última vez, essa vez ainda não fui ainda. Assisti shows de Fado, diariamente, acho incrível, nossa, apaixonante. Se calhar podemos esperar um dia destes ouvir um Fado adaptado. Ah, espero ter capacidade para cantar um Fado, é difícil. E é mesmo em cima do palco que Maria Gadu cresce. Esta é a sua casa, é aqui que se sente bem. Tanto é, que é aqui que se encontra com os amigos, com o público e, claro, com o Cá Estamos. Maria Gadu fez questão de nos oferecer o seu último trabalho. E nós fizemos questão de retribuir o presente. Aí, pessoal do Cá Estamos, eu já estou treinando um pouco de sotaque, brincadeira, muito difícil. Obrigada, enfim, não tenho muito o que falar, que eu tenho muita vergonha, mas eu queria mandar um beijão para vocês. Obrigada por me acolher dessa forma tão legal aqui em Portugal. É isso aí. Foi muito bom. E como sempre, o que é bom, acaba depressa. O tempo está mesmo a terminar, mas para a semana já temos novo encontro marcado, à hora de sempre, aqui na nossa TV Globo Portugal, onde há tudo de bom num só canal. Adicione-nos através do Facebook para estar sempre a par do que se passa no seu programa favorito. Aproveite a semana, divirta-se muito, fique com a voz de Maria Gadu, fique muito bem. Um beijinho e até para a semana. O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia hoje me auxilia A viver indiferente assim Nessa prontidão sem fim Eu vou fingindo que sorri Pra ninguém zombar de mim